Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, é o seguinte, eu estava aqui pensando, nossa, qual vídeo eu vou gravar aqui para o meu canal? Então, eu pensei, tive uma ideia, já que eu estou toda de preto, eu falei, eu vou fazer uma... Eu não sei se é uma trollagem com as meninas, mas eu vou falar para elas que eu, a partir de agora, eu vou ser uma roqueira, uma gótica, que só quer coisa preta. Eu vou fazer aqui, gente, uma maquiagem toda preta, colocar batom preto, maquiagem preta. Vamos ver a reação dela, gente. Qual vai ser a reação da Sarah e da Eloá? Quando me vê, eu tô da preta, me diz, com maquiagem preto, com cores fortes, cores bem fortes de sombra, de batom. E, primeiro, eu não sou contra nenhum roqueiro, nenhum gótico, é só uma brincadeira, tá bom? Aí, eu tô aqui no quarto da Sarah, ó, tô aqui no quarto da Sarah, ó, e eu vou aqui no lado das maquiagens dela, e eu vou procurar aqui se ela tem algumas maquiagens fortes, tipo, essas cores que eu falei para você, marrom, forte, cores fortes, vermelho. Aí, ó, gente, eu tô, vou tá aqui, ó, aqui ficam as maquiagens da Sarah. A Sarah, ela gosta muito, gente, de maquiagem, então, vou dar uma procurada aqui, né, porque... Ela tem muita coisa, muita coisa mesmo. Enquanto isso, gente, eu procuro aqui, ó, vocês não se esqueçam de deixar aqui o like, tá certo? Se inscrever no canal, que é muito importante. E me seguir lá no Instagram, que é dia-a-dia com a Amanda, tá? Olha, gente, me ajude, me ajude aqui, eu vou virar aqui a câmera, e eu vou procurar aqui com vocês, tá? Gente, olha, tá uma bagunça, porque é quando a gente chegou de viagem, quando não consegui botar tudo em ordem. Mas, é, aqui fica coisas de creme, eles são perfume, tá tudo mais misturado. Deixa eu ver isso aqui, isso aqui é com tonete, não vou precisar. Ai, pessoal, deixa eu ver aqui, paletinha de... Acho que é de blush, blush, blush. Ó, vamos ver aqui, aqui, esses batons, não precisa. Ela tem muito baton nude, mas eu quero forte. Ó, tá vendo? Melissa, Lip Tits, tem um esse vermelho aqui. Ai, meu Deus, se eu quebrar, já era. Deixa eu ver aqui. Tem esse vermelho aqui, só que parece que ela usou bastante, né? Não tô conseguindo, eu acho que ela usou muito. Mas, vamos lá. Tô aqui. Antes... Ah, tá aí, gente. Gente, olha só. Eu achei esse batom preto. Olha. Eu acho que vai dar super certo, né? Esse batom preto. Tem também essa sombra aqui, ó. Sombra aqui pra vocês, ó. E tem sombra preta, que é essa daqui. Tá vendo, gente? Tem sombra preta também, aqui, esse lado aqui, ó. Então, pessoal, eu vou... Eu vou me maquiar aqui. Aí... Deixa eu me maquiar aqui, tá? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês me verem eu maquiando. Bom, bora lá, né? Peguei aqui essa base. Vou passar aqui essa base. Vinha, ó. Vou prender aqui algumas coisas mesmo de sara. Gente, eu só quero ver a reação delas, né? De Eloá e de sara. O papai, pessoal, ele não tá em casa. Ele foi acompanhar a mãe dele, que ele foi pra... A mãe dele hoje foi... A minha sogra foi fazer uma cirurgia. Aí ele foi ficar lá com ela. Aí só tá aí as meninas, né? Então, eu tenho que aproveitar aqui. Pronto, assim, essa basezinha leve. Deixa eu ver aqui, gente. Tô em dúvida. Não, acho que a mais forte é dessa paleta aqui. Bora lá. Ai, gente. Será que será que será que será que é essa aqui? Aqui tem um espelho. Não tem nenhum lenço, pessoal. Não tem nenhum lenço merecido aqui, sara. E eu não vou pegar lá no meu quarto, não, porque as meninas estão lá. Então, nem... Vocês vão descobrir. Olha, eu vou passar aqui a sombra preta. Nossa, essa é preta mesmo. Gente. Essa aqui, meu filho, é preta mesmo, viu? Essa aqui é preta mesmo, viu? Essa aqui é bem... Bem forte. Olha só pra fazer uma trollagem. Tá vendo? Agora o batom. Deixa eu ver aqui esse batom. Será que ele não pega na rua? Calma. Porque tem uns desses que ele... Grava vídeo que não pega. Deixa eu ver aqui. Acho que é bem. Gente. Claro que pessoas que são roqueiras... Tem uma que é super... Super bonito, né? A maquiagem. Aqui isso é apenas uma brincadeira que eu tô fazendo com ela. O que eu tô fazendo com ela, né? Só é apenas uma brincadeira, tá? E... E é isso. Deixa eu passar aqui agora. Não, não sei. Não, não sei. Gente. Depois eu... Eu acho que eu levei dois músculos na cara. Uma. Deixa eu passar aqui embaixo do olho. Gente. Olha só. Que pai da Sara, né? Isso aqui é uma pai da Sara. Isso daqui. Fala que ela me deu dois músculos. Ai, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa aqui embaixo de like nesse vídeo. Que eu vou fazer. Ou se não, gente. Você bota aí, ó. Nos comentários. O trollagem que eu vou fazer com eles, tá? Eu preciso. Eu preciso. Boa, então. Bom. É. Eu falei pra vocês que eu tava com a roupa toda preta. E a maquiagem preta. Né? Eu vou amarrar o cabelo assim. Olha aqui assim, gente. Ai, gente. Que horrível. Isso tudo pra... Ver a reação delas, né? Isso tudo pra ver a reação delas. Bora lá. Gente, que coisa funha. Nossa. Até eu tô com medo. Olha só o batom. O batom. Pegou mesmo. Então, vamos lá, gente. Ela... Estou no quarto. Eu vou falar assim. As meninas, vamos... Vamos dar... Vamos passear com a cachorra. Aí ela vai olhar assim. Ela vai ser com essa maquiagem. Bora lá, né? Bora lá. Passou no meu quarto. Cara, é tu? Ela tá aí? Não. Olha. Oi. Vamos passear com as cachorras? Olha. Vamos passear com a cachorra? O que é isso? O que foi? O que é isso? É uma maquiagem? É uma maquiagem? Você tem que tirar isso pra gente fazer. Por quê? E por que tu tá aí, Sarah? Tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá muito bem. Sarah? Tá feliz demais. Não, mãe. Não combina com você. Ih, tem que combinar. Isso aqui é maquiagem pra ser roqueira. Então qual é a sua banda favorita? Se você tem de hip-hop, não sei qual é. Hip-hop não é rock. É, não sei. É... Ai, esqueci agora, pessoal. Essa maquiagem tá com a mãe. Mãe, o que? Vamos passear com a cachorra, bora? Olha, vamos. Vamos, vamos. Vamos, eu tô indo a te conhecer lá fora. Eu tenho que tirar. Vem, mãe, vem. Eu quero tirar a maquiagem. A Eló quer que eu tire a maquiagem, eu só quero... Que é só o que é teu avô, ó. Vamos, vamos. Ah, bonitinha, então você quer que eu voa, é? Quer que eu pegue você lá na escola com essa maquiagem? A minha banda favorita tá aqui, ó. Hein, Sérgio? Você quer que eu pegue a sua... A sua... Você na escola com essa maquiagem? Não! Por quê? Ó... Ó... Tu tava querendo... Não, ó, tá bonita porque ela não tá bonita assim. Mas se você diminuir um pouquinho mais pra ficar igual de baixa com o topo de calma, assim. Fica mais... Meu Deus, eu tô lá lá. Você quer que eu pegue você assim na escola com essa maquiagem? O que é? Não. Ai, gente... Eu vou tirar a foto. É, trollagem. Ó, a senhora disse que queria ir eu pegar assim na escola. Não. E tu, Eló? Eu não. Oxi, tá vindo, pessoal. Ai, gente, mas isso aqui foi a maquiagem que eu botei. Eu vi que eu tô toda de preto, ó. Tá vendo? Ai, eu disse... Eu vou fazer essa maquiagem, quero ver que elas vão sair comigo. Então, Sarah... Não gostei. Não. Não. Na escola? Não. Ai, gente. Oi. Eu vim falar que eu vou passar com as cachorras. Assim? É, eu vou tirar a boquiagem. Ah, sim. Tá bonita, tá? Gente, eu vou falar. Quando minha mãe era meio jovem, adolescente, na minha idade, ela era rouqueira. É, né? Para com... Era assim. Era não. Era uma conversa, Sarah. Era de vento, mas eu não vi. Aí, botava um batom vermelhão e andava nessa Sarah. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pede para dar bastante like, Sarah. Dá bastante like, Sarah. Dá bastante like, Sarah. Se inscreve no canal e segue lá no Instagram. Dia a dia com a... Manda! Tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.